Oi gente, boa tarde. Hoje nós estamos começando o programa Arquitetura e Design, sem a Helione. A Helione está em São Paulo, vai trazer novidades para nós da Abimad. Ela prometeu que amanhã ela vai mandar imagens e vídeos para a gente ver um pouquinho o que está acontecendo lá na feira. Então, como hoje eu vou comandar o programa, eu trouxe dois convidados. A arquiteta Isabela Pagani, que vai falar de um projeto dela, aqui em Porto Alegre, de uma área externa. Um projeto bem bacana, que eu já olhei as imagens. E trouxe também o empresário e fotógrafo Luciano Mota, que está com um trabalho de fotografia sensacional, um trabalho novo. Algo bastante, eu diria, delicado, assim, no sentido, um outro, como é que eu posso falar para vocês? Uma outra visão da fotografia, da obra de arte, digamos, não só a fotografia, mas, enfim, uma outra maneira de imprimir isso de uma maneira que fica uma coisa bem sofisticada. Então, daqui a pouco a gente volta, falando com o pessoal aqui. Pessoal, voltamos agora com o programa Arquitetura e Design, aqui na RDC-TV. Hoje sou eu, Luiz Centígio, que apresenta, como eu falei no bloco anterior. Eleone, em São Paulo, vai trazer novidades para nós da Abimate. E eu estou aqui hoje com meus dois convidados, a arquiteta Isabela Pagani, seja bem-vinda. Prazer, Luiz, obrigada pelo convite. E o empresário e fotógrafo Luciano Mota também, que nós vamos conversar um pouco. Na verdade, nós vamos fazer um bate-papo. Eu vou começar com a Isabela, a Isabela é arquiteta. Ela não é gaúcha, ela é de Santa Catarina. Faz 13 anos, 12 anos que ela mora em Porto Alegre. E aí ela trouxe para nós um projeto de uma área externa, que a gente ainda não vai mostrar. Primeiro, eu queria saber um pouquinho da carreira dela como arquiteta. Eu sei, agora ela está despontando na Casa Cor, é o segundo ano que ela vai fazer, correto? Imagina, obrigada, Luiz. O trabalho dela é sensacional, eu sou suspeito de falar que eu gosto muito do trabalho dela. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua carreira profissional. Obrigada pelo convite, Luiz. Tu sabe muito bem que eu também admiro muito o teu trabalho. Vim a Porto Alegre para estudar, iniciei minha faculdade na PUC, alguns anos atrás só. Fiz um pós, enfim, parte de um pós na Califórnia, também buscando sempre melhorar os conhecimentos. Aprimorar os conhecimentos. Aprimorar os conhecimentos. Esse foi mais na área administrativa, que eu entendo que todo arquiteto precisa muito, né, Luiz? Sim, é. E estou há alguns anos trabalhando com arquitetura de interiores. Os primeiros anos da minha faculdade, eu trabalhei bastante com arquitetura de edificação. Então, existem algumas obras na cidade que eu trabalhei, juntamente em outros escritórios também. Então, a minha escola foi arquitetura de edificação. Posteriormente, comecei a trabalhar com arquitetura de interiores, onde também me encontrei e eu adoro. A gente não conhecia a Isabela. Pelo menos eu, que a gente vive nesse mundo de mostra de decoração. E ela surgiu ano passado. E a gente começou a conhecer, porque eu já faço mostra de casacouro há 21 anos. Então, eu já sou, digamos, macaco velho nessa história, né? Então, e a Isabela surgiu e ela veio. Sabe quando a gente sente que o profissional vai, tipo assim, vai explodir no mercado? Imagina, Luiz. E a Isabela vai acontecer isso. Olha, vocês escrevam. Eu só não sei as seis dezenas, mas algumas coisas eu consigo prever. A Luiz é incrível. Imagina. Que carinho. Agora, vamos falar um pouquinho desse teu projeto. Certo, vamos lá. É um projeto de uma área externa. Isso, a remodelação de uma área externa está existente. Os clientes solicitaram que precisavam de uma área de cobertura para se proteger do sol e tudo mais, porque era apenas piscina, deck e não tinha nenhuma área de estar, né? De convivência. Eles também queriam muito uma área que eles pudessem fazer as refeições na rua, né? Conseguir aproveitar mais essa área livre, né? Que eles tinham no local. E também uma área mais de leitura. Isso tudo na rua. Então, assim, foi muito bacana para nós também que trabalhamos bastante com arquitetura de interior, trabalhar um pouco com essa parte de arquitetura de área externa, né? Que é super legal. E é sempre um desafio, né? Quando já existe alguma coisa que o cliente pede para tu transformar aquilo num desejo, ou melhor, em vários desejos que eles têm. Porque eles queriam comer na rua, queriam ler na rua, queriam tudo na rua, sendo em Porto Alegre. Sim. E ainda mais, trazendo uma linguagem litorânea e que tivesse algo que eles se sentissem no Brasil, entre aspas, que tivesse essa questão da brasilidade. Então, isso acabou sendo o nosso ponto de partida, né? Buscamos elementos que tivessem, que adornassem o espaço e que nos lembrasse o Brasil. Também buscamos, também, algo de sustentabilidade nesses objetos, né? Que eles são objetos de designers brasileiros e trabalham muito com artesanato. Então, trouxe muito essa questão do Brasil, até do Brasil agrícola, em alguns casos, porque muitos artesãos são antigos agricultores que trouxeram essa herança familiar. Então, isso é muito bacana, né, Luiz? E essa história de artesanato, hoje, já soa diferente, né? Com certeza, a valorização é outra. Porque, antigamente, artesanato, a gente falava em artesanato, as pessoas já torciam o nariz, já ficavam, faziam, rugavam a cara, né? Para achar que artesanato era a coisa que a vovó fazia e não, digamos, não tinha nenhum valor. Muito pelo contrário, né? O artesanato é uma coisa que é super, deve ser super valorizada. E, na verdade, as pessoas estão buscando as suas raízes hoje, né, Luiz? A gente se afastou tanto disso que agora as pessoas querem voltar. Elas querem ter um contato com isso, lembrar daquele objeto, né? Que daqui a pouco não foi da família deles, mas lembra alguma herança familiar. Então, a gente trabalhou bastante isso no projeto. Eu acho que o povo deve estar curioso em casa para ver algumas imagens desse projeto da Isabela, né? A gente podia mostrar algumas imagens e a Isabela vai comentando para a gente. Claro. Conforme for aparecendo. Ah, ótimo, ótimo. Aqui, Luiz, falando um pouco dessa questão da vegetação brasileira, né? Nós temos ali a bananeira no fundo, né? Temos o Guaimbé também, que nos lembra essa questão bem tropical, tá? Ali no fundo, tu está vendo que tem aquela luminária, Luiz? Essa luminária é uma luminária muito especial. Ela é feita com restos de papelão da reciclagem e que se tornou uma peça de design super bacana. Então, como eu te falei, essa questão da sustentabilidade entrou no nosso projeto também. Eu vi que tem o nome da luminária que me passasse aqui. Isso, é Caramujo. O nome da luminária é Caramujo, do Estúdio Ocre. Isso, Estúdio Ocre localizado em Santa Catarina, em Florianópolis. Lá eles trabalham bem essa questão da coleta dos papéis para fazer a luminária. Uma luminária incrível. E aquele, eu acho bem interessante, aqueles colares que tem em cima da mesa. Nossa, super tendência, na verdade. Todas as pessoas têm usado uma linguagem super litorânea. Eu já usei algum também na Casa Cor. Sim, esse é da Ira, a designer, né? Rigaut. Rigaut. É isso. E ali ela tem, essa é feita com casca de coco. Então, essa designer, ela também tem uma super pegada, assim, com elementos litorâneos. Então, tudo que a gente usou, a gente tentou trazer elementos do litoral para eles se sentirem, né? Esse frescor. Esse projeto que teus clientes pediram que fosse, aliás, remodelasse essa área externa, sendo em Porto Alegre. Isso. A preocupação com o frio. Houve ou para eles não era problema? Na verdade, para eles, aqui, ele até é um ambiente que ele é aberto, mas ele é bem protegido, porque é entre edifícios. Então, ele é bem protegido com relação a ventos aqui. A gente teve esse cuidado, sim. Mas, posteriormente, eles querem um fechamento, algo que seja retrátil, lateral, para quando tiver... Para poder usar no inverno. No inverno. Essa é a preocupação aqui dos ambientes externos, né? Sem dúvida. Porque, às vezes, tu acaba fazendo um ambiente para usar no verão ou outono. E fica sem uso no inverno. E fica sem uso no inverno. Os móveis aqui, a gente optou pelos móveis da Sacário Porto Alegre, que tem uma linguagem... Esse, em especial, tem uma linguagem mais rústica, né? Ali, nós usamos também... Tentamos fazer uma cortina verde ao fundo do sofá, com aquela vegetação caindo, e que faz uma composição com os quadros ali do André Bastion, né? Aí, eu ia te perguntar de quem era o nosso fórum, legal. Isso, do André Bastion, que são as costelas de Adão. E que, olha que bacana, gente, se a gente olhar, aquele objeto de arte que tem ali, que é do Sérgio Matos, ele lembra... Dos cestos. Isso. Maravilhoso. É um cesto que ele é produzido com a estrutura toda metálica e ele é revestido com fibras originárias da floresta amazônica. Então, assim, é aquilo que a gente resgata e resgata... Olha que incrível, gente, o trabalho. Lindo isso. Lindo. Não, eu me apaixonei, eu falei, eu quero ficar com ele também, porque ele é maravilhoso. E ele lembra muito... Eu olhei para ele, eu vi uma leitura da imagem, da fotografia do quadro com esse objeto. Até tem um desenho que remete à foto da... Isso, com certeza. Harmoniza muito bem, né? Harmoniza muito. Então, olha, eu fico emocionada quando eu vejo um conjunto tão bonito como esse. E esse pergolado, foi a pedido dos clientes? Sim. Sim, foi a pedido dos clientes. Eles queriam... Isso é uma casa? Isso é uma área condominial, na verdade, tá? Algumas pessoas usufruem, são poucas pessoas, tá? Usufruindo esse espaço ali, ó. Olha a luminária de perto. Não perdendo, né? Linda a luminária. Ela, os detalhes do papelão... Papelão, aquele corrugado. Olha só, que incrível, né? Então, a valorização de um elemento que seria jogado fora, né? Da sustentabilidade. Os artesãos brasileiros têm trabalhado bastante a questão da sustentabilidade. Então, acho que é algo que a gente tem que valorizar também, né, Luiz? E os tecidos? As pessoas ficam muito preocupadas com a história do tecido na rua. Com certeza, sim. Com certeza devem ser tecidos. Esses são tecidos próprios para isso, da Sacaro, como eu falei, né? Aqui é a cadeira Capadócia, né? Que ela é uma cadeira que é preparada para ficar na rua, né? O conjunto dela, trabalhamos assim, algo com contraste, né? Esse laranja vermelho, né? Que fica em composição... Bonito, um terracota, um rosa... É algo que chama um pouco a atenção, mas harmoniza ali, junto com as helicônes ali do lado, né? É muito linda. É aquela parede verde atrás... Sim, incrível. Sim, ela já era existente. Já era existente. Nós trabalhamos um pouco só com as helicônes atrás. E uma curiosidade que eu tenho, já que era uma área de uso comum, que outras pessoas usariam, não só os teus clientes, houve conflito na hora de decidir alguma coisa, porque... Não, não, porque... Às vezes é difícil, né? Assim, juntar todo mundo... Eu sou síndico do meu prédio, para ter uma ideia, para eu agradar gregos e troianos, não consegue nunca. Sabe que não, Luiz, felizmente não. Todos queriam muito esse espaço. Poucas pessoas vão usufruir, mas todos queriam... Até mesmo porque tem uma outra área, que é um quiosque próximo, e que eles não tinham a área para fazer as refeições, então eles queriam... Ah, queremos dar um churrasco. Eles precisavam de uma mesa, inclusive essa, da Sacara, ela é retrátil, então podemos colocar mais assentos para mais pessoas, né? Então, toda essa mobilidade foi pensada. Bacana. E essa, por exemplo, assim, outra preocupação que os clientes têm também são os móveis na rua, a madeira. Sim, sim. Já vem com um tratamento especial. É um tratamento, exatamente. Para quem não sabe, né? Nós sabemos. Esse imobiliário, ele é especificamente para a rua, tá? Ele foi escolhido para isso. E a Sacara trata muito bem desse imobiliário de rua, né? Eles são, enfim, super especialistas nisso, né? Ali sobre a mesa, Luiz, tem aquele centro de mesa, que eu acabei tratando ele de uma forma meio... Meio floreira. Meio floreira. Esse centro de mesa é de uma artista, a Gica. Só me lembra o sobrenome dela. Gica Matos. Gica Matos. Isso mesmo. A Gica, ela trabalha, Luiz, só com restos de madeira. Foi um trabalho que ela acabou encontrando para os pescadores na época de não poder pescar. Então, ela meio que usava deles, fazendo essa coleta. Como que chama mesmo? É a... Aquele que é do... Quando o pescador não pode pescar. Ai, meu Deus. Vou perguntar. Ah, acabou de... Não sei, não sei. Acabou de terminar agora, mas não veio ao caso. Aqui eu acho bem bonito. Então, a Gica faz um trabalho... Piraceba, né? É a época da Piraceba. É, eu acho que é. Uma coisa assim, né? A Gica faz um trabalho incrível com isso, porque ela usa dos pescadores para fazer essa busca para ela dos melhores troncos que estão caídos na mata, enfim. Sim, ela não vai lá e cortar árvore. Jamais, né? Ela trabalha com toda uma linguagem de reuso. Então, as peças delas são lindíssimas. Tu vê que é o formato natural da madeira. Em alguns veios que vem quebrada, ela faz uma costura, inclusive, com couro. Incríveis as peças. Vale a pena conhecer. Tudo da casa de Alessa. Algo mais do projeto que tu queira destacar? Olha, acho que não é isso. Tu acha que foi tudo aqui? Acho que foi tudo. Eu destacaria que teu projeto é muito fotogênico. Muito. Para quem olha com o olhar de fotógrafo, é extremamente fotogênico. Que bacana, Luiz. Que boa notícia. Assim como os outros projetos que tu teve na Casa Cor, todos eram muito fotogênicos. Que legal. Era um sucesso. O trabalho da Isabela é muito bacana. Quem não pôde ver ainda, vai na Casa Cor esse ano que ela vai participar, com certeza. Ela não vai ficar de fora. E o trabalho dela é sensacional. Ai, fico muito feliz com os comentários de vocês. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e aí depois voltamos com o Luciano Mota, empresário e fotógrafo. Já voltamos. Gente, voltamos aqui, arquitetura e design na RDC-TV. Como eu falei antes, eu estou no lugar da Elione hoje. Amanhã temos notícias dela. E agora a gente vai conversar com o Luciano Mota, empresário e fotógrafo, que traz uma arte nova, pelo menos assim, um contexto novo. Luciano, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Eu agradeço o convite de estar aí com vocês. Imagina. Eu queria que tu explicasse para nós essa tua empresa, esse teu modo de fotografia, que a gente estava conversando antes do programa e tu me falou rapidamente, assim, como é que funciona, o que é realmente isso e de onde que vem isso. Para o povo, para o pessoal de casa, poder entender um pouco essa fine art. Legal. Obrigado por ter perguntado isso, porque, na verdade, é uma história bem longa até, para poder dizer como é que eu estou nesse momento fazendo esse projeto. Que é um projeto que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, desde o início, quando começaram a anunciar as impressoras digitais em alta qualidade e tal. Já até tive os equipamentos em outro momento e tal. Só que era um momento que eu não tinha contato muito, não sabia como fazer para divulgar para os profissionais. Mas eu já tinha uma ideia, um conceito de que isso vinha a acontecer. Tanto é que isso já, a questão das impressões fine art, o conceito fine art, já vem acontecendo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, há muito tempo atrás. E agora que no Brasil está vindo com muita força. Lá fora também já está bastante explorado, já está sendo bastante trabalhado por profissionais, por público geral e tal. E naquele momento não deu certo, na primeira vez, quando a gente adquiriu os equipamentos e tal. E agora, um pouco mais maduro nos negócios, focado nesse negócio também, eu estou colocando essa ideia de volta para cá, dentro de um outro momento. Uma realidade onde até as próprias pessoas estão olhando com outros olhos esse tipo de negócio. As redes sociais ajudam muito hoje em dia a divulgar esse negócio para que ele se torne viável também. Mas a grande diferença dessa questão da impressão ou das obras de arte que são colocadas agora nessa proposta, é que a gente está tentando trazer não só o meu trabalho de arte, de foto, mas sim o trabalho que eu consegui juntar vários outros artistas ao redor do mundo. Por intermédio das redes sociais, hoje a gente tem acesso a eles, hoje a gente dá uma visibilidade a eles muito maior e que faz com que a gente consiga trazer isso e divulgar isso dentro de um padrão de negócio. E tu consegue definir bem o termo fine art para quem é leigo? Deixa eu pensar, vou tentar. É assim, tipo assim, eu estou chegando agora, caí de paraquedas aqui, liguei a TV e estou vendo lá o programa, o Luiz falando, o Luciano. Dentro da nossa proposta, na verdade existem várias formas de definir o fine art, mas dentro da nossa proposta o fine art é a reprodução, é um método de reprodução com total cuidado em todas as etapas, ou seja, desde o equipamento, que é esse, aliás, desde a captação da imagem, que a gente vai trabalhar exclusivamente com fotos, até o processo da impressão, que é um equipamento super calibrado, é uma impressora de alta qualidade, que a gente hoje está montando o laboratório para isso, temos parceiros também que estão alinhados nisso. A questão da tinta também, é uma tinta mineral que dá uma durabilidade, que tem todo um cuidado para que ela garanta, no mínimo 40 anos sem desbotar ou sem ter uma perda do original, e o papel, que o papel é um honey miller, ou é um papel canson, que também, pelo fabricante, também garante essa qualidade nesse mesmo período. Não, não é qualquer papel. Tu pode até imprimir em qualquer papel, mas a gente, no caso, quando a gente leva como fine art, a gente tem todo esse cuidado para entregar um papel que tu possa reproduzir ele, inclusive sem proteção de vidro, que ele vai dar durabilidade numa parede, que ele vai dar um caráter mais artístico até, porque a gente, eu gosto muito da questão do fosco, né? O fosco, uma impressão nesse nosso processo, dá uma qualidade, uma percepção de que aquilo tem um valor muito maior e deixa para o ambiente, né? Uma questão mais... Uma realidade maior, é isso? Nossa, é um... E as fotos são todas tuas? Não. Ou não? Não, a gente hoje está trabalhando, claro, inicialmente com um portfólio maior meu, de fotos que eu tenho feito em viagens, ou que eu mesmo produzo, ou que eu tenho oportunidade de estar no momento certo, na hora certa, né? E justamente são fotos que são preparadas para isso, não são uma foto que nem a gente fala, ah, que foto linda que eu tirei do celular. Não é o caso, a gente realmente trabalha com foto profissional, com equipamento profissional. Do celular. Foi bom tu tocar nesse assunto, assim, tu consegue fazer uma foto nesse nível que eu conheço, daqui a pouquinho nós já vamos mostrar para vocês as fotos dele, vocês devem estar curiosos. Do celular, o celular hoje em dia tem uma definição muito boa, 4K, não sei, eu não entendo muito, tá, gente? Eu pego o celular, bato foto e acho que eu sou o máximo também, como todo mundo se acha fotógrafo hoje em dia. Mas, enfim, do celular, tu consegue fazer uma foto com aquela qualidade que eu já vi das tuas fotos? Hoje os celulares, um dos melhores celulares é um LG ou um Samsung, hoje que tem uma qualidade maravilhosa, o próprio Apple, mas são fotos, são fotos brutas, né? Você pegar ela, por mais que tenha um momento bonito, nunca é igual à realidade e nunca vai ser igual a uma foto feita por uma máquina DSLR, que é uma máquina profissional, com uma lente certa, para o momento certo, para a luz certa e que a gente faz isso pensando naquela situação. E pós essa captação, eu capto inclusive em RAW, onde eu faço uma revelação dessa imagem. Em RAW? É, é o arquivo, o celular faz em JPEG. É, tu fala em RAW e eu... São processos, né? São processos. É que eu só estou cutucando para tu explicar para o pessoal de casa, entendeu? Porque quem não conhece fotografia, tu fala em RAW e eu também fiquei boiando, mas tudo bem. É, porque o RAW, na verdade, é um formato diferenciado do JPEG, né? O JPEG é um padrão de celular. Por isso que eu digo, o JPEG, tu pode até editar, mas não com o mesmo nível de qualidade que tu, quando tu gera um RAW. O RAW, tu pega a imagem crua com todos os dados, os metadados desse arquivo e tu altera ele na base e aí tu altera de um azul, de um jeito, tu transforma ele em um verde sem ficar uma imagem grotesca, sem ficar com defeitos ou coisa parecida. E esse é o bacana do Fine Art que a gente faz. A gente tem esse nível de cuidado para ajustar. Eu estava explicando agora um pouco para a Isabela. A questão essa do RAW, ela te permite editar. Então, por exemplo, se um profissional quiser contratar ou quiser comprar uma imagem nossa para um determinado ambiente, ela fala assim, essa imagem é perfeita, o enquadramento é perfeito, mas ela precisa ser adaptada aos tons daquele ambiente. Achei incrível. Ou ser adaptada ao corte, ou ser adaptada ao tamanho. O RAW, ele permite tu ter um tamanho realmente que possa fazer as ampliações necessárias e os ajustes que fiquem adequados para aquela situação, para aquela transformação. O pessoal deve estar curioso para ver essas fotos. A gente está falando, 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 falando e vamos mostrar um pouquinho dessas imagens que tu trouxe para nós. Claro, claro. E aí ele vai explicando ali essas fotos, aonde são, enfim. A maior parte das minhas fotos são fotos que eu faço em viagens, onde eu acho momentos assim que possam ser realmente interessantes para a aplicação, tanto para a Fine Art, quanto realmente para uma foto que quem sabe um dia possa ser premiada. Mas, por exemplo, essa daí é um caso de foto noturna, uma foto difícil, onde realmente se faz uma grande montagem para se adquirir esse resultado. Onde foi? Essa foi em Miami. Miami. E acho que fora do Brasil a gente tem oportunidades muito legais de fazer cliques muito bacanas, principalmente, só por um detalhe, Luiz, que aqui no Brasil a gente não tem, que é segurança. Eu adoraria fazer muitas fotos aqui no Brasil, na rua externa. Só que com tudo isso que a gente vê acontecendo, a gente fica super cabelo de estar saindo com equipamento, que está se deslocando, porque muitas dessas fotos são momentos solitários, né, onde tu está sozinho. Essa foto, por exemplo, eu fiz, acho que era uma da manhã, né, e às vezes tem fotos que eu faço cinco da manhã, sete da manhã, então são horários onde as pessoas dormem, eu durmo depois. Ah, tu dorme depois ou dorme antes. Porque eu adoro fazer foto noturna. As fotos noturna são muito legais. Vão ver outra foto? É. E tu sabe que a gente tem, eu tento buscar muitas fotos de estilos completamente distintos. Eu adoro trabalhar, porque tem fotógrafos que gostam de trabalhar com linhas, né? Sim. E é por isso que a Luca está procurando fotógrafos que tenham outros estilos diferentes dos meus. O nome da tua empresa, que no fim a gente acabou não falando. É a Luca.arte. É o teu Instagram também. Eu ia chegar no momento que eu ia explicar um pouco da Luca e quando não consegui. Ah, eu já boto na frente, eu já vou atropelando. Então vocês viram que tem a foto, por exemplo, anterior. Ah, eu queria ver aquela foto anterior, é possível voltar? Essa foto anterior, olha como ela é diferente da primeira, né? Onde foi essa foto? Essa foto foi em Fortaleza. E ali é onde tem umas dunas que eu acabei passando um tempo lá. E tu vê que todas essas fotos, tecnicamente, elas são maravilhosas, mas o estilo é completamente diferente um do outro. Mas eu, como eu gosto muito da questão técnica, eu adoro explorar ao máximo o que a foto pode me oferecer. Então essa foto, ela era bonita, colorida, mas eu percebi que a riqueza dela estava no preto e branco. E aí tu começa a explorar. Mas nada impede que uma foto dentro da Luca, eu falo assim, olha aquela de Miami é muito bacana, mas eu queria para um ambiente que fosse preto e branco. A Luca pode fazer isso dentro do trabalho customizado, transformar aquela situação numa situação diferenciada. Esse é o diferencial do teu trabalho. É isso que a gente quer colocar. Depois tu vai explicar para nós a empresa, tá? No final, aqui a gente explica direito a empresa. Aí eu faço o pessoal entender qual é o conceito da Luca para poder trabalhar melhor. Na próxima foto. Vamos ver. Olha a diferença dessa. Essa daí já é uma foto que eu explorei, um efeito de iluminação artificial. Isso é uma foto desfocada, não? É uma foto desfocada com uma exposição muito longa e aí às vezes eu exploro a exposição muito curta, mas menos luz, mais luz. E o que é isso? E isso baixa, isso volta. Isso tem algum motivo atrás que tu encobriu, digamos assim? Não, era uma luminária. Era uma luminária que tinha umas luzes atrás e eu simplesmente curti a brincadeira de estar explorando essa exposição. Essa exposição da luz, da cor aí. E aí, talvez, eu não me lembro, mas acho que a cor nem era essa, a cor original, mas aquilo que eu te falei, o ROT permite fazer essas alterações ao ponto de tu achar a estética necessária para trabalhar com ele para a decoração. Porque a Luca está trabalhando focada, as minhas fotos que eu quero entregar são focadas para a decoração. Então, elas precisam ter uma plasticidade, elas precisam ter uma beleza, uma harmonia para poder atender a aplicação que ela, que supostamente pode estar. E a gente consegue imprimir essas fotos do tamanho que quiser? Não tem o tamanho que quiser. Não, claro. Tem um limite. Tem um limite, mas assim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, se eu quiser uma foto tamanho A4, uma foto tamanho A1, isso interfere na imagem escolhida? Tipo assim, eu consigo a definição igual? É, hoje a gente está tentando trabalhar com os artistas e com as minhas fotos, pelo menos, e a dos artistas que a gente está buscando, a gente sempre está tentando trabalhar com que elas venham em uma qualidade que a gente possa ampliar, elas até 2 metros. Até o processo de impressão também, hoje tem um dispositivo que te ajuda a ampliar mais a imagem, a reproduzir ela a um tamanho maior, sem perda de qualidade. Então, é isso que a gente tem trabalhado, porque se por acaso o cliente insiste, não, porque eu preciso estar o tamanho, eu não vou poder entregar porque ela não vai reproduzir a qualidade daquilo que a gente assina, né? Sim. Porque as nossas edições, as nossas impressões, elas são certificadas, elas são assinadas, elas são numeradas, ou seja, a gente está fazendo todo um trabalho de cuidado para que ele tenha a pessoa que quando receber essas imagens, para poder moldurar depois, elas vão saber que são imagens que têm um valor, que têm um cuidado, por isso que são chamadas de fine art, não são chamadas de reprodução pôster. Entendi. Nós tínhamos uma foto antes que era uma onda. Essas fotos são muito legais. Essas fotos são aonde? Essas também são da série de Fortaleza, né? São fotos noturnas, né? Pois, eu ia te perguntar isso, e aquela iluminação na onda ali, o que que é? Tem uma iluminação na praia ou é trabalho teu? Não, não, é uma iluminação do carro mesmo, não, foi do carro, é aquela coisa de momento. Onde tu está num lugar e daqui a pouco, sempre com a máquina... Do carro, tu falou? Do carro, a luz do carro. Ah, é a luz do carro. Do carro, peguei o carro, botei, embiquei ele na praia. Viu, não é simplesmente pegar o celular e sair batendo foto, gente, né? Bota o carro na beira da praia e bate uma foto decente. Essa foto era 9 horas da noite lá. Agora ele contou o segredo, amanhã eu vou para a praia e vou bater foto. Não, tem de tudo. Sabe que pode fazer a iluminação de uma foto com luz de celular ou com luz normal, apesar das luzes normais incandescentes, elas te reproduzem uma tonalidade, uma temperatura de cor completamente diferente. Por isso, o RAW que te ajuda a adaptar e chegar. É RAW. É RAW, R-A-W. Ah, RAW. Eu falando RAW aqui, desculpa aí, gente. É RAW. Essa foto, por exemplo, foi... Essa foto é maravilhosa. Foi feita à meia-noite também. Estava completamente escuro, uma alta exposição. A gente consegue dar essa beleza, essa brincadeira. Eu jamais diria que essa foto foi à meia-noite. E ela foi... Pois é. A meia-noite. Tu vê que o mar está todo em movimento. A Isabela usa bastante fotos nos projetos. Ficou lindíssima essa foto. Incrível. Essa foto, por exemplo, é uma foto mais comum. Então, a gente tem de tudo, de fotos inusitadas. A gente quer ter dentro do nosso portfólio fotos inusitadas e fotos mais corriqueiras, fotos mais comuns de se ver, para poder atender uma demanda que... A Isabela sabe, tu também sabe, que os arquitetos, olha, tem projetos de tudo, quando é tipo, às vezes, pé de natureza. Os arquitetos são muito gelados, né? Tem um, né? Eu acho que tem mais a que ser mesmo. Essa classe é muito joada, a gente quer atender. Estou brincando. O que eu achei interessante, até que o Luciano nos explicou já, né, Luiz, mas só reafirmando, essa questão do trabalho dele, de adequar as cores do projeto. Isso é, assim, super personalizado. É isso que, digamos, os profissionais precisam, porque é muito difícil tu encontrar fotos. É, tem situações de projeto que, às vezes... A gente quer super convincar. A gente quer ajudar na harmonização de cores, harmonização de estilos, a gente quer harmonização... E edição, daqui a pouco, né? A preparação da edição, porque, às vezes, uma foto muito poluída, num ambiente muito poluído, pode ser que não seja de agrado, pode ser que não case muito bem. Mas eu sou, olha aqui, ó. A gente tenta ajudar o arquiteto. Eu sou muito assim, eu acho que esse tipo de trabalho é arte. Com certeza. E aí, eu não gosto de interferir muito, entendeu? Assim, no sentido de querer mudar. Claro que tem essa possibilidade, de repente, eu acho que o intuito é esse, até, de poder adequar... Mas aquele bonzinho, Luiz. Ah, não, assim, eu gosto, de colorido, ó, uma foto de interior, ó. Às vezes, até o enquadramento. Exatamente. Também. Você está interferindo na obra, mas você está fazendo o enquadramento para... Às vezes, a gente não quer um trecho de uma imagem, né, Luiz? Ah, bom, isso sim, isso eu gosto. Então, é esse o trabalho. Mas tem que ter gosto para tudo. É essa, falando da proposta da Luca, a proposta da Luca é essa. É poder proporcionar, além de ter o nosso padrão, que a gente vai ter o nosso... Até, é uma pena não estar no ar ainda, mas ele vai estar em breve no ar, onde ele vai ter, muito claramente, os produtos de prateleira e os produtos que vão ser customizados, né? E aí que a gente vai poder entrar com profissionais que queiram o trabalho de customização e as pessoas que queiram, simplesmente, objetivamente, aquilo que já está na prateleira, aqui no padrão. Você comentou algo de curadoria, sim? É, a gente já... A gente faz o trabalho de curadoria para escolher as fotos, que vão ser interessantes para o nosso público e a gente, justamente, faz com que o artista, a gente contrata do artista aquelas fotos que a gente considera interessantes para o nosso público, né? Está passando umas fotos de... Ah, essa é muito legal de botar. De ambientes internos. Eu acho que é legal, porque essas fotos, elas ajudam... A minha pergunta é, tu estás me mostrando a foto que está na parede ou a foto toda, o ambiente é a foto toda? A aplicação, porque assim, a foto sozinha... Essa é uma aplicação que nem na foto anterior. É, a foto sozinha, ela é muito bacana, mas ela não ajuda a tu a entender a aplicação, como que ela poderia estar dentro do ambiente, porque aí, justamente, é o trabalho que eu falo da harmonização. O ambiente, com as tonalidades que ele tem, ele merece ter umas fotos que complementem. Essa foto é tua? Essa foto é minha. Não do ambiente, a foto do quadro. Ah, tá. O quadro em si. E tem também a questão da moldura, que é um outro aspecto também, é uma outra novela. Porque a moldura... Moldura ou ajuda ou estraga totalmente a obra, né? Tanto fotografia quanto pintura. Eu acho que tem muita gente que acomete esse erro, se engana muito com determinadas molduras ou determinados tipos de acabamento. Devia botar só a moldura, né? Se gostou tanto da moldura, bota só a moldura na parede. Mas é o que acontece. Tem muita gente que está vendendo qualquer coisa, qualquer imagem. Tanto uma moldura que, teoricamente, é bonita. Bota só a moldura, é bonita a moldura naquele cara. Vai gastar dinheiro com a obra, bota só a moldura. O apresentador é super sincero aqui. Mas hoje em dia, eu particularmente, eu acho que a melhor moldura é aquela que menos aparece. Também sou, eu gosto, sou dessa opinião também. Acho que o que tem que aparecer é a obra, acho que tem que aparecer é o trabalho do artista. Acho que tem mais fotos aí. O detalhe tem, tem, tem mais ali. Eu queria até mostrar mais das aplicações, porque as aplicações, elas são muito interessantes por causa disso, né? Tu tem outras ali? Tem, eu acho que tem algumas ali. Vamos passando para ver quando chegar uma aqui. Tu trouxe bastante fotos? Tem, tem algumas. Ó, essa é uma outra de aplicação. Essa a gente pode comentar. Aí tem uma harmonização da madeira, das cadeiras, né? Com a moldura, com a tonalidade do ambiente, com a brincadeira do alinhamento da foto, né? Fazer com que a gente saia um pouquinho daquele padrão, daquilo que se fazia há muito tempo. É por isso que a... Gosto muito dessa história da moldura de madeira tentando, ou tentando não, compondo com os móveis que estão ali, entendeu? Acho que aí, aí sim, a escolha da moldura... Ficou incrível, parece uma janela para a rua, né? Chama de díptico isso? É o díptico, né? Que legal, incrível. E até está se fazendo muito díptico, né? Está se fazendo bastante e eu acho muito legal porque amplia muito mais o horizonte ou até mesmo as possibilidades. Tem gente que até exagera um pouco, tem umas que fazem com seis. Fazem sobreposições de foto também, eu vejo há bastante coisa assim de fotos. Eu acho que tem gosto para tudo. E esse ambiente é de quem? Tu sabe me dizer? Não, não saberia te dizer. Isso aí é uma aplicação. Porque senão a gente pode tomar um processo aqui porque a gente está mostrando o ambiente, está botando o nome, mas é brincadeira, gente. Esperamos ver bastante desse aí da Casa Corna. Vamos passar, tem mais fotos para a gente olhar? Tem, tem. Tem algumas mais aí. É outro exemplo, assim, parecido com o teu aqui. Sim, lembra, né? Trazer o verde para dentro de casa ficou muito bonito. Eu acho que é trabalhar a arte, até trabalhar mostrando natureza, complementando tudo que a gente vê. Isso que tu apresentou agora há pouco é muito bacana porque está se vendo muito de natureza. E não só a natureza no design das coisas, dos objetos, na forma como se fazia, mas acho que também na arte, né? A gente percebe que no nosso Instagram as fotos que têm natureza são as que mais são curtidas, as que mais são queridas, parece, né? Do que aquelas que são muito geométricas. Apesar de as geométricas serem muito bacanas para certas situações, mas a de natureza está ganhando disparado. É porque nos remete a só sensações boas, né, Luciano? É, eu acho que ela calma. Ela traz uma tranquilidade, né? Dependendo da paisagem também, né? Você pega uma paisagem meio... Torna um ambiente super agradável. Que não deixa de fazer uma foto bacana, uma paisagem, digamos, uma queimada, por exemplo. É triste, mas é uma foto bacana. Olha essa foto aí, que legal. Sensacional. Essa foto é de um artista gaúcho que hoje está radicado em Londres, do Eduardo Boldrin, que ele é um conhecido aqui da região e está fazendo um trabalho maravilhoso e aí a gente meio que descobriu, foi conversando e... Tu vê, né? E aí ele está disposto e está fazendo legal com a gente. Uma série, uma coleção inteira com ele. Vocês têm artistas de fora também, né? Que tu comentasse comigo. A gente está agora fechando com um artista do Japão, uma artista da Bahia. A gente já fechou, tem fechado com o Eduardo Boldrin, e com o Bruno Magalhães, do Rio de Janeiro. E a gente está tentando fazer um trabalho também com o pessoal daqui. Bacana. No próximo bloco, tu vai falar da tua empresa. Vou conversar mais um pouquinho com a Isabela. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltando agora, gente, aqui no nosso programa de hoje, Arquitetura e Design, com o Luciano e com a Isabela Pagani, nós vamos voltar com umas imagens que o Luciano trouxe para nós, umas fotos do trabalho dele, da Fine Art. Vamos olhar e ele vai comentando cada foto para nós. Essas são fotos aí que a gente tem, que é aquilo que eu estava falando da natureza. Onde é isso? Coisa de natureza. Eu gosto muito de saber onde que é. Bombinhas. É, bombinhas. Eu acho que todo o Brasil é muito inspirador para muitas fotos com natureza, com uma beleza natural. Uma cor no Brasil é muito bacana, né? Apesar de que para decoração tem controvérsias, tipo, muito coloridas. Com certeza, com certeza. Tanto é que a gente vê muita coisa bacana em decoração mais dessaturado, menos chocante, a não ser quando o ambiente é um ambiente de cores muito fortes. Depende muito do profissional, sabe? Eu acho que, assim, em mostra de decoração a gente consegue usar, fazer o que a gente quer. Porque daí não tem o cliente no ouvido da gente, assim, né? Falando, pedindo, né, Isabela? Com o briefing que a gente procura seguir, sugerir, no caso. Então, eu acho assim, ó, as fotos coloridas têm o seu momento, eu acho que do seu projeto, sabe? O momento de usar, assim. Então, eu acho que, mostra de decoração na casacor, por exemplo, que eu falo bastante. A gente consegue usar um pouco mais. É. Usar, de certa forma. É, porque a gente é mais livre para isso, né? Experimentar também, né? Experimentar. Experimentar. É, eu acho legal. E até uma foto como essa parece até ser um pouco sem graça, um pouco, o que eu estava falando das imagens saturadas. Mas eu acho que elas, quando dentro de um ambiente, elas compõem muito bem. Sem dúvida. Eu acho que a foto isolada, por isso que eu achei legal a gente ter mostrado antes algumas fotos ambientadas, porque ela sozinha, essa foto sozinha, ela tem uma potência, ela já tem uma força. Ela é super forte, essa imagem. Agora, elas, essa foto, dentro de um ambiente, ela já tem uma outra sensação. Por isso que é muito bacana, a gente quer fazer esse trabalho junto aos profissionais, de demonstrar até a aplicação dessa foto antes mesmo dele decidir, né? Como a gente viu antes. Eu vi uma foto tua na Casa Cor, que era uma árvore. Não sei se tu trouxe. É, não trouxe essa daí. Gente, a foto era uma coisa, assim, incrível, que parecia em 3D, assim. Eu fui botar a mão, ele até me xingou. Tá botando a mão na foto, não sei o quê. Mas é sensacional a foto, se vocês tiverem oportunidade, depois de olhar, entrar no site, assim que estiver no ar. É difícil ter a mesma sensação olhando num celular, olhando ela digitalmente. Mas é que a aplicação no lugar, foi isso, né? Diz que quando tu comenta sobre a questão da curadoria, é extremamente importante, né? Esse trabalho junto com a professora. Exato, para poder entender o projeto, para poder captar. Qual é a sensação que tu gostaria de passar, né? Exato. Isso é mais ou menos o que foi feito na Casa Cor. Esse mar aí, esse mar é o mesmo da foto anterior. É, isso aí estava fazendo composição com ela naquele dia do open house na Casa Cor. E é uma foto que estava um metro e vinte por um metro e vinte. Como é que faz esse mar pesado, assim? Ah, esse é o trabalho do Bruno, né? Ah, é o do Bruno, é esse? É, esse é o do Bruno do Rio de Janeiro, que a gente está divulgando já, os novos artistas. E que a gente está justamente acreditando que essa diferença de estilos vai fazer uma diferença. Essa foto de quem é? É minha, aquela ali é minha. É o ícone. Tem que dizer de quem é, se é tua, se não é. Essa é do Boldrini, ó. Feito em Londres lá, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Também. Na verdade, a gente quer, daqui a pouco está com muitos trabalhos bacanas, muitos profissionais interessantes, porque é isso que vai fazer a gente ter um portfólio, uma riqueza. Ó, essa daí é da guria do Japão, né? A artista que a gente está convidando agora, que a gente ainda não fechou com ela, mas é uma das fotos. Ela adora fotografar detalhes de água, ou questões de movimento de água, mas ela parece uma foto muito simples, mas essa composição dela para um ambiente mais moderno tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente. Tem tudo a ver. Então, é a questão do estilo, né? Esse estilo combina com coisas mais modernas, com coisas mais clean. Tu ia começar a falar para nós da tua empresa, Luca? Isso. Então, agora é o momento para tu falar da Luca. É muita coisa para falar, Luiz. Porque tu falava da Luca, eu achava que era a tua esposa. A esposa dele é a Karina, tá? Ele falava da Luca, ela deve estar com ciúmes em casa, porque tu só falou na Luca. É, não, ela está com ciúmes, ela adora dar entrevista mais do que eu até. Na verdade, a Luca é uma proposta nova, né? Que a gente está querendo comercializar essas obras de artistas de várias localidades, poder falar sobre estilos diferentes, para poder atender uma demanda de mercado, que não é uma demanda de mercado por intermédio de intermediários, e sim um acesso direto à forma de como produzir, à forma de customizar, né? Que seja por meio do site ou que seja por meio de um contato direto para customização no caso. E os custos são custos bastante acessíveis, não são custos de artistas extremamente consagrados, mas são custos bastante acessíveis para ambientes no Brasil. Por exemplo, eu estive agora na Art Basel, em Miami, onde eu vi a Fine Art sendo comercializado por 5 mil dólares. Uma coisa que não é a nossa realidade. E obras muito próximas a nossas, que eles olharam e disseram, nossa, por isso que é difícil trazer um artista americano para cá. Porque eles estão acostumados com uma outra realidade. Tem como tem, assim, nas obras de arte, digamos, pintura e coisa, aqueles renomados na Fine Art? Existem, existem os caras que já estão trabalhando com isso. Assim como tem na Arquitetura de Interiores, Luiz Centinja, Isabela Pagani. Tem na Fine Art, assim, alguém renomado como esse povo que eu falei? Não sei se no mesmo nível de vocês, assim. Não, mas tem trabalhos de profissionais maravilhosos, que eles têm o seu próprio canal, ele tem a sua própria divulgação. A Luca veio dar espaço para esses profissionais que não têm um canal forte de venda e de divulgação que a gente está criando agora. Tanto é que agora, em Casa Cor, a gente vai montar a nossa loja. A Luca não vai trabalhar com loja física, ela vai trabalhar só com loja virtual, mas, eventualmente, a gente quer estar... Na Casa Cor, vocês vão estar. Em Casa Cor, que, para nós, é a melhor vitrine de decoração do Brasil inteiro, da América Latina, né? Onde, realmente, a gente pode ser bem visto, onde a gente vai estar junto com profissionais de nível, realmente... Ele já me prometeu que vai estar comigo lá no meu espaço. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai tentar atender. O teu Instagram, para o pessoal olhar mais fotos? É, no Instagram da Luca, tá? Aqui, ele é underline, Luca, L-U-K-A, ponto, arte, underline. Certo. Tá. Agora, eu queria saber um pouquinho da Isabela de Casa Cor, porque eu sou muito curioso de Casa Cor, faço muito Casa Cor, gosto. Que bom. Tu já escolheu o teu ambiente? Estou analisando. Na verdade, a gente faz algumas escolhas, mas precisa ser, enfim... Quando tu foste lá, tu botou três opções. Qual foi a primeira opção? Pode falar para mim. Não, não posso falar. Fala que eu vou fazer um pedido para a Karina, que é ao vivo, e aí ela não vai poder negar. Não, não, não. Eu me coloco em uma situação desconfortável como essa. Estou sendo super bem atendida. Mas o que você quer mostrar esse ano? Eu, como eu já falei, enfim, até em uma conversa informal com a Mariana Friedrich, ela acabou, enfim, colocando no jornal isso, e, meu Deus do céu, não era o momento. Mas eu gostaria de fazer uma sala de estar, que é algo muito diferente do que eu fiz no ano passado, né? Sim. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, né? Maravilhoso, né? Foi um sucesso no ano passado. Que coordena a equipe, que coordena a ação, a gente é super bem atendido, sem dúvida. Só que, assim, eu não gostaria realmente de fazer algo diferente, algo relacionado a um estar daqui a pouco, mas isso está em aberto, não temos nenhuma definição ainda. Carina, o pedido foi feito, agora, a gente coloquei numa saia justa aqui. Ela está vendo, hein? Ela está vendo. E ela está assistindo. Luciano, então esse ano na Casa Cor também, junto com a Casa Cor, uma loja e também com os profissionais, alguns profissionais dos ambientes. É, a gente espera que tenha uma boa adesão lá, o pessoal gosta do trabalho, a gente está esperando que seja bastante bem entendido isso. Então, a gente acredita que vai ser um momento bem bacana aí para estar iniciando o processo. É um trabalho voltado para os profissionais, né, Luciano? É, eu acredito que vai ser mais para os profissionais do que para o público geral, né? Até em virtude de todas as possibilidades que a gente quer abrir, dessa customização. Todo esse empreendimento, né? Dessa curadoria que a gente quer estar trabalhando e com o nível de profissionais que a gente, de artistas que a gente quer que esteja junto com a gente também. Claro, claro. Para poder estar colocando eles onde realmente eles merecem estar. Estou ansiosa para ver tudo isso que ele está querendo nos mostrar, né? Eu vou querer obras exclusivas, né? Não vou querer... Eu entendo, com certeza. Uma coisa que eu não falei, são edições de 50 só. Ah, são edições limitadas. São edições limitadas, não é? 200, 300. Uma vez que a gente terminar 50, a gente justamente retira do portfólio aquela opção e passa a solicitar do profissional, do artista, um outro material, né? Então, acho que é uma coisa que acho que vai ser... Essas são esses detalhes que vão fazer do negócio, isso é um negócio diferente. Já está selecionando as fotos? Sim, a gente já tem bastante coisa. Por isso que o site não foi no ar, porque nem todos ainda os artistas que a gente gostaria que estivessem com a gente... É um trabalho super difícil, né? Estamos já uns 7, 8 meses trabalhando forte nisso, já preparando ela nos bastidores. Até em função da loja que vai ter, né? É, muita coisa vem por aí. Ah, fora da loja, então, no Instagram, o pessoal te... Ah, falar em Instagram, tu não passar até o Instagram. Ah, com certeza. Para as pessoas seguirem, nem eu passei o meu, mas eu tenho amanhã ainda, porque amanhã eu vou estar de volta. É Isabela Pagani. Isabela com Z. Isabela com Z. Isabela com Z, Pagani, tudo junto. Pagani, tudo junto. Então, sigam lá, Isabela. Vai ser um prazer. Sigam a Luca Arte. Arte, né? Ponto Arte. Underline Luca com K, ponto Arte. E o meu é luizcentinger.arc. Me sigam lá também, que eu estou precisando de seguidores, tá? Sigam, Luiz. Meu querido, né? Então, nós vamos nos ver todos na Casacoura ainda, né? Esse ano. E sempre que quiserem também, se tiver uma novidade, alguma coisa, a gente serão muito bem-vindos também. Ah, teremos novidades. Por favor, acho que voltaremos aqui, né? Com certeza. Esperamos aí. Então, esse grupo que vai estar trabalhando com a gente. E a Isabela já tem o ambiente escolhido, então, agora? Meu Deus do céu. Olha a situação que o Luiz me colocou, gente. E amanhã no programa nós vamos ter imagens da Helione, que ela está na Abimad, em São Paulo, trazendo as novidades de design. Para a gente poder ainda comentar aqui alguma coisa nova, amanhã a gente vai ter a arquiteta Silvia Benedetti também, falando de arquitetura comercial com a gente. Assistam. Ah, ótimo. Porque hoje todo o pessoal ficou assistindo vocês, né? Então, amanhã tem a Silvia, tem as imagens da Helione também, que está na Abimad. Estou ansiosa para ver o material que a Helione vai trazer para nós, né? Semana toda, semana toda. Essa feira é muito interessante também. Infelizmente, esse ano eu não consegui. Também não. Vou ter que ficar, vou cuidar do material com essa peça que a Helione vai nos trazer. Com certeza vai ser super selecionado, né? Com o olhar da Helione. Sim, ela está a mil, já falei com ela antes aqui, ela já está a mil lá, fazendo as gravações para mandar para a gente. Ah, que legal. E é isso então, gente. Queria agradecer a presença da Isabela Pagani. Já estamos na... Já estamos na reta final nos últimos minutos. A Helione já está me ligando. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Gente, por hoje é isso. Amanhã estamos de volta com imagens da Helione lá da Abimad de São Paulo. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.